Sexta-feira começam as Olimpíadas em Londres. O Brasil está representado por 259 atletas. 111 recebem o Bolsa Atleta. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no dia 27. Amanhã ela já embarca para Londres. Nesta segunda-feira foi realizada aqui em Londres a cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil na zona internacional da Vila Olímpica. Esta cerimônia contou com a presença do embaixador do Brasil na Inglaterra, Roberto Jaguaribe de Matos. E ainda com o presidente do COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman. Oficialmente, a missão brasileira em Londres conta com 259 atletas inscritos em 32 modalidades esportivas. E outros eventos estão programados para esta semana antes da abertura oficial dos Jogos. Com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Entre esses eventos está o lançamento na quarta-feira da campanha da Embratur para mostrar no exterior a imagem do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e ainda como sede dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Há também a exposição Brasil no Coração, que vai mostrar a capacidade tecnológica do país e a criatividade do povo brasileiro. Além da exposição, os turistas em Londres vão poder conhecer pontos turísticos do Brasil por meio da distribuição de cartazes em jornais e também fixados em paradas de ônibus, táxis e nos tradicionais ônibus de dois andares da capital britânica. De Londres, Daniela Almeida.